E a hierarquia espiritual E a hierarquia espiritual planetária, além de cuidar da unidade, além de valorizar o trabalho criativo, construtivo e não destrutivo, esta hierarquia busca aqui na terra elevar a consciência e não diminuir a consciência e nem menosprezar a consciência. Então tudo aquilo que não eleva a consciência, tudo aquilo que não expande a consciência, que não deixa a consciência crescer, isto não é da hierarquia espiritual, isto é da outra.